Após várias denúncias sobre um homem que estaria agredindo mulheres nas ruas centrais de Pato Branco, a polícia militar realizou a prisão de um suspeito na tarde desta terça-feira. Um homem suspeito de 23 anos de idade. Este caso repercutiu muito nas redes sociais, inclusive com fotos das supostas vítimas deste agressor com escoriações no rosto. Nas últimas 24 horas, ele teria agredido duas mulheres no anel central de Pato Branco, uma delas utilizando uma corda, provocando ferimentos no rosto. A polícia militar acabou reconhecendo o homem através das imagens das câmaras de segurança, de monitoramento da cidade, conseguiram localizá-lo e prendê-lo. O tenente Tássila, da sessão de comunicações do terceiro BPM, contou como aconteceu a prisão deste homem. Então, através de um vídeo, foi possível identificar as vestes que ele estava, a cor da mochila. Então, posteriormente, em patrulhamento, a polícia militar conseguiu abordar ele. Então, as vítimas identificaram que era mesmo esse indivíduo e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Agora, cabe a polícia civil fazer as demais investigações e foi aberto o inquérito contra ele. É um indivíduo que já tem passagem, no início do ano passado, tem indícios que ele fez a mesma coisa. Então, cuspiu na cara das mulheres, estava insultando elas. Tem passagem já de ameaça, violência doméstica e também dano. Tem diversos vídeos que mostram ele fazendo essa situação. Então, agora, cabe a polícia civil investigar através do inquérito.